Fala pessoal, beleza? Eu sou Sandro Reis. Eu fiz um vídeo comparando essa guitarra com essa aqui. Coloquei o captador do braço, com a distorção, o volume alto. Esse captador dá um pouco de microfonia e esse não dá. Depois eu toquei com as duas, botei no captador da ponte. Por que eu botei no captador do braço quando eu fiz o comparativo com a distorção? Porque são os captadores originais da guitarra. Essa aqui, ela tá com sem mordanca na ponte. E depois na hora de tocar, eu toquei com os dois da ponte. Porque pra fazer solo, eu particularmente, eu prefiro da ponte. E a gente usa muito essa chave de timbre. Enfim, a gente sabe que de uma guitarra pra outra, de repente se eu colocar esse captador aqui naquela, talvez dê diferença. Porque tem a coisa da madeira e tal. Enfim, então, a minha intenção naquele vídeo foi te dizer que, às vezes, você pode comprar uma guitarra mais barata do que essa e uma boa guitarra, né? Se você quer tocar profissionalmente, então você não vai comprar uma guitarra como essa. Mas, de repente, você também não precisa gastar tanto dinheiro em comprar uma guitarra tão cara, né? Depois eu fiz um vídeo tocando com essa e com essas outras duas. E o pessoal me pediu pra falar sobre as diferenças. Então, assim, na verdade não tem muitas, né? Até porque todas as três são extrato. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tocar as três no captador do braço clean, depois da ponte. E depois no captador do braço com uma distorção. E depois o da ponte. Tá ok? Então, é... E vou dando algumas opiniões que, na verdade, são minhas opiniões, né? Então, não é uma verdade absoluta. De repente é uma coisa da minha preferência. Tá? Então vamos lá tocar ela clean. E depois a gente vai mudando aí. Eu vou tirar todos os efeitos da pedaleira aqui. Cobes, o que tiver aqui. Pra ela ficar bem zerada mesmo. Só o timbre puro da guitarra. Não tá passando por nenhum ampli. Tá? Tá indo direto no computador pela placa de som. Que a GT10, ela se torna uma placa de som. E tá direto na USB. Eu tenho um vídeo explicando também como é que eu faço isso. Tá ok? Vamos lá, então. Então vamos lá. Aqui ela tá totalmente clean. Uma basezinha qualquer. Capitador do braço. Vou fazer nas três. Depois eu troco. E depois eu troco de captador e de efeito. Vamos lá. Vamos pegar a outra. Essa aqui é bem mais leve. É muito leve. O braço aqui é um pouquinho mais largo. As cordas dela parecem que estão mais macias. Talvez ela esteja melhor regulada do que a Fender. E o timbre, eu acho, da Fender um pouco mais estalado. Um pouco mais encorpado. Vamos ver. Vamos pra outra. Essa aqui tem mais ou menos as mesmas características dessa com escudo branco. A corda parece que é mais parecida com a da Fender, né? A tensão da corda. Eu, na verdade, eu não sei quais os encordamentos que estão aqui. Mas, pelo menos, a Fender e aquela outra, elas têm o 09. Essa aqui, eu acho que é o 09 também. Vamos lá, então. Parece que essa tem um timbre mais aberto do que a outra. Agora eu não vou falar muito pra gente poder comparar melhor. Então vamos lá pro captador da ponte. Essa aqui tem um semordanca na ponte. Não é o original, ele é um handbook. E outra coisa também, eu não tô alterando o volume, o grave. Aqui tá tudo sempre da mesma forma, tá, pessoal? Então agora eu vou colocar uma distorção. E vamos fazer a distorção em todas as elas no captador do braço. E depois da ponte. E depois da ponte. Se inscreva no canal. Já vou jogar isso agora para o captador da ponte. Esse captador dá um som meio de lata, né? Vai ser desafinado. O som é um pouco aqui fora. Isso, tá legal? É uma guitarra que tem um som legal, um timbre legal. Se for para você tocar na noite, sei lá, de repente ensaiar, essa guitarra vai ser bem tranquilo. Vamos nessa aqui agora. Essa aqui é bem mais pesada. Aquelas duas ali tem mais ou menos o mesmo peso. Essa aqui é pesada. Talvez 30, 40% a mais do peso que aquelas ali tem. Vamos lá, então, para o captador da ponte. É um vídeo que não é para comparar uma guitarra com a outra, né? De repente, aquelas duas ali a gente pode comparar. Mas tem coisa que é covardia. Eu não vou comparar uma BMW com o Fusca. Não falando mal do Fusca, ou falando mal das outras guitarras, né? Eu acho que o Fusca é um carro bacana. E essas guitarras aqui, de verdade, não gosto de ser irônico não, tá, gente? Não sou irônico mesmo, estou falando sério. Então, eu acho que o Fusca é um carro bacana, assim como a BMW. Cada um com a sua proposta. E essas guitarrinhas aqui, eu acho bacanas também. Tá? Espero mais uma vez ter ajudado. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscreve no canal, dá um like aí. Curte a minha página no Facebook, porque cada vez que eu posto no canal, eu ponho na página também. Vocês vão ficando por dentro aí das novidades. Tem coisas que interessam, tem coisas que não interessam tanto. Mas pelo menos vocês vão estar sabendo aí o que eu estou postando de novo. Tá ok? No mais, fiquem com Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe.